Hoje quero mostrar pra vocês alguns detalhes do Mob Pad e também tirar algumas dúvidas. Muita gente me pergunta, Fra Fra, funciona no Android? Fra Fra, onde eu consigo comprar o Mob Pad? Rapaziada, fica até o final do vídeo, vou tirar suas dúvidas agora. Salve, rapaziada fra, já olha aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insanero, meu parceiro. Se você é um mitológico, já deixa aquele likezinho, ajuda o Fra Fra aí, é muito importante deixar o like, rapaziada. O like ajuda demais, então ó, pinto o dedinho de azul aqui naquele speak. E hoje eu quero trazer pra vocês mais uma Handicam mostrando os detalhes do Mob Pad. Muita gente me pergunta se é fácil ter uma movimentação aqui. Cara, é muito massa, porque além de você ter a sua movimentação mobile, esbagaçante, aqui na esquerda você vai ter algumas vantagenzinhas, entendeu? De agachar e levantar sem precisar tirar a mão do analógico. Aqui ó, você se movimenta aqui ó, você agacha e levanta. Tem várias coisinhas, vou mostrar na Handicam pra vocês aqui. Então ó, sem muita enrolação, já se inscreva aí, seja um inscrito mito do Fra Fra, tamo junto. Se inscreva aí, ativa o sininho, tamo junto. Bora pro vídeo, é só vá, por fi. Antes da gente começar uma ranquezinha, vamos rodar um mata-mata aqui pra mostrar pra vocês como que é a movimentação e se é fácil pra subir capa, se ele ajuda. Rapaziada, tem várias funções no Mob Pad, cara. Eita capão gostoso, ó o gelinho. O gelinho eu já mostrei pra vocês em vários vídeos aí. O gelo do Mob Pad é imoral, mano, na moral. Pode voltar alguns vídeos de Handicam depois que você assistir esse aqui todinho que você vai ver que o gelinho aqui é gostosinho, gostosinho. Eu tenho um cabinho aqui, deixa eu tentar pegar ele aqui logo. Eita, deixa eu passar aqui, tá me tirando. Opa, tomou logo o gelinho gostosinho na cara. Ai, papai, deixa eu pegar você aqui. Vem a cara, vem a cara, elefantinha azul, vai na panela. Você vai na panela, peraí, vem a cara. Eita, tomou uma panelada, papai. E, rapaziada, presta atenção. Essa aqui é a subidinha, né? Muita gente tem dificuldade de subir capa. Mano, aqui é só... Mano, só... Ó, se liga na parada, ó. Cara da cara, delícia. Sem muita crise, rapaziada. O bagulho tem uma sense bem gostosinha. Você pode usar o botão pra tirar também, ó. Ó, tá vendo? A sense é muito gostosa. Antes de mais nada, eu tô jogando no iPhone também, né? O iPhone tem as suas vantagens, mas... Muita gente aí joga no iPhone e sabe também que não é fácil assim também. Chega a subir capa gostoso, delicinha no azeite, assim também não. Ó, olha só, papai. Eita a cara. Nossa, meu filho. Meu filhinho, olha. Eita, esse aqui foi bugadejo, hein? O diabo tá ousado. Que isso? Deixa eu passar aqui. Vai, vai. Nossa senhora. Parece que só pega no crânio, né? Eita, menininho brabo. Ó, rapaziada, deixa eu mostrar a parada pra vocês aqui, ó. Esse detalhinho que eu falei pra vocês, ó. De agachar, tá vendo aqui, ó. Na analógica. Presta atenção, na analógica aqui, ó. Na esquerda, ó. Tá vendo, ó. Ó. Eu rodo, giro. Por exemplo, eu tô num couve ali, ó. Eu tô agachando e levantando. E eu troco de arma, faço tudo. Eu não preciso agachar e levantar na direita. Entendeu? Então, é, isso aí. É, querendo ou não, me facilita muito pra mim, mano. Na hora de se movimentar. Entendeu? Na hora de agachar e levantar. Na hora de colocar um gelzinho e tal. Ó, cara, vai lá. Atira no cara. Pou! Bota o gelzinho gostoso e tal. Isso me facilita demais, mano. Demais, demais mesmo. E pra quem joga três meses, é... Mobile. Eu nunca joguei mobile. Tô jogando há três meses, treinando, sabe? Só que por causa do MobPad eu tô tendo essa agilidadezinha gostosinha no azeite. Deixa eu pegar esse cara aqui. Peraí que ele tá atirando, querendo atrapalhar meu vídeo, né, safado? Vem cá, toma uma govapa gostosinha do papai. Eita, deixa eu pegar esse aqui também, amiguinho dele. Mano, a cara é muito gostosa pra puxar, viu? Nossa senhora, é só capa amarela o bebê. É uma delícia. É saborosa demais. Te dá rajadão. Ó, outra parada que eu quero gostar pra vocês é rajar, cara. Ó, por exemplo, ó, você tá rajando um cara lá no fundo, ó. Você vai rajar, você mira, tira e agacha ao mesmo tempo, tá vendo? Você não tem aquela chance de tomar aquele bugadeste, que a galera tá fazendo bugadão insana aí hoje. Hoje em dia, né? Então você pode, ó, agachar e levantar na hora que tá rajando, entendeu? Olha, que gelo é esse, Frafra? Sim, isso aí, véi. Isso é sacanagem, hein, papai? Ai, gelinho delicioso. E aí, peraí. Então, rapaziada, isso aí facilita muito na sua movimentação, entendeu? Ajuda muito com o parranquezinho aqui, que o pai tá querendo dar capa. Antes de mais nada, eu queria pedir você pra deixar um likezinho aí, que tá no vídeo aí, que tá no vídeo, Frafra. Deixa um likezinho, favoreça a gente, ajuda o Frafra aí, que é muito importante. E se inscreva, viu? Ó, meu amigo é só dando vermelho, ó. Nossa, papai. Que isso, que isso. A gente é tão gostosa. E tipo, muita gente tá mandando nos comentários pra já lá, onde eu consigo comprar esse controlinho desgramado, que só dá capa. Mano, é... Gente, só tem no AliExpress, tá? Ela é a China. Esse controle é da China, é da Flight. A gente, o nome dele é WASP2, tá? Você só consegue comprar num AliExpress e esperar 50 mil anos pra chegar, aquele esquema, tá ligado? É triste, mas é a realidade. Mas, funciona iOS e funciona Android, cara. Qualquer celular, fi. Parece que tem uma atualização do iPhone, a nova mesmo, que é a 13.4, eu acho. A última aí, não tá pegando e não teve ainda suporte do pessoal da Flight, então não atualiza. Se você tiver seu iPhone atualizado aí, não vai funcionar, mano. Vai dar uma zebrinha. Então, presta atenção, não atualiza. Se você tem um Flight também, não atualiza pra última versão do iPhone. E funciona no Xiaomi também, até porque esse controle é da Xiaomi, tá? A Flight é da Xiaomi. Funciona nos Androids de boinha, tá? Bem gostosinho também. E tem uma versão amarela e azul. A azul, rapaziada, é a versão... É a mesma, cara. É a mesma da amarela, tá? Não muda nada. Dizem que é Pro, mas não tem nada de Pro, não, rapaziada. É a mesma coisa, viu? É o pessoal da Flight querendo vender demais. Aí já é sacanation. Mas é isso, cara. Eu tô rajando gostoso demais. O cara tá terminando de olhar pra mim, viu, rapaziada? Agora não para na minha frente, não. Porque o pai tá ousado, viu? Não para na minha frente, não. E, ó, quem tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram. Manda aquela mensagenzinha pra lá. Pra falar, tô com essa dúvida aqui e tal, não sei o quê. Pode mandar lá no Instagram, arroba Fernando Prajola. Vou ter todo o prazer do mundo pra te ajudar, viu? Se você quer evoluir, se você tem vontade de evoluir que nem eu, você tem aquele sangue no zóio. Então, ó, vai lá, manda mensagem pra mim. Fala, faça umas dicas aí e tal. Vou estar sempre ajudando quem precisa, viu? Pode ter certeza, viu? Fico grato demais por ter vocês aqui comigo, me ajudando, deixando o likezão, compartilhando com os amigos. Cara, compartilhar informação nunca é demais. Então compartilhe pra rapaziada aí. Gente, olha isso aqui, o cara jogando mobile com esse negocinho aqui. e tal, não sei o quê. Sei que eu não sou aquele player, meu Deus do céu. Esse menino joga demais. Pô, rapaziada, eu tenho três meses, né? Três meses não é dois anos. Então já vai relevando aí. Ajuda o Frafra também, né? Valoriza. Pô, o molecão tá jogando aí três meses e tá jogando mais ou menos. Tá legal, né, rapaziada? Então, dê essa valorizada pro Frafra aí. Deixa o likezão. Compartilha pro todo mundo, seus amigos aí. Manda no zapzera, viu? Compartilha o Frafra. E, ó, agradeço demais por você ser inscrito, cara. Você me ajuda demais. Você é insano. Então, ó, é nóis. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se esse vídeo bater mil likes, eu já vou postar outro vídeo na mesma hora, cara. Bateu mil likes, eu já vou postar outro, viu? Tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima.